Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao parar os Teus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem forças Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele rito do Senhor Pois Sua palavra É pura Escudo para o que nele creio Não há pergolhos Nem forças Nem forças Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a calma E a calma Na voz daquele rito do Senhor Pois Sua palavra É pura Escudo para o que nele creio Nunca vou te deixar Nunca vou te deixar Ele nos escolheu Joga a mão pra cima Aleluia Aleluia Agora canta pra Deus Canta pra Ele Fecha os olhos e contem-me pela fé Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus E não há outro além de mim Ser forte e corajoso Não tem mais nenhum mal Por quê? Porque te chamei pra vencer Somente pra vencer Quando passar pela luta Quando passar pela luta Estarei com você Eu te protejo Te guardo Você vai vencer Eu te escolhi Eu sou teu Deus E não há outro além de mim Se o inimigo vier Para te destruir E na angústia chorando Quiser desistir Te livrarei Joga a mãozinha pra cima E canta Nunca vou te deixar Abandonar Canta mais forte pro Senhor Nunca vou te deixar Eu nunca vou Abandonar Fui eu que te escolhi Eu sou teu Deus Será teu Deus Diga aleluia Veste os olhos E contemple pela fé Eu sou teu Deus E não há outro além de mim Ser forte e corajoso Não tem mais nenhum mal Porque te chamei Pra vencer Quando passar pela luta Estarei com você Eu te protejo Te guardo Você vai vencer Eu te escolhi Eu sou teu Deus E não há outro além de mim Se o inimigo vier Para te destruir E na angústia chorando Quiser desistir Te livrarei Você que é escolhido Do todo poderoso Joga a mãozinha Nunca vou te deixar Eu nunca vou Abandonar Fui eu que te escolhi Eu sou teu Deus Nunca volte Eu nunca vou Eu nunca vou Abandonar Fui eu que te escolhi Eu sou teu Deus Nunca volte Fui eu que te escolhi Fui eu que te escolhi Fui eu que te escolhi Eu sou teu Deus Fui eu que te escolhi Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Fui eu que te escolhi Fui eu que te escolhi Eu sou meu Deus Tchau Tchau Tchau